E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser um livro versus série de Os Bridgertons. Pra quem não sabe, a segunda temporada de Bridgerton estreou semana passada e já vem causando algumas polêmicas. E a intenção do meu vídeo de hoje é focar principalmente na relação entre Anthony, Kate e Edwina, porque, na minha opinião, foi o maior desastre dessa temporada. Pra quem não sabe, a série da Netflix Bridgerton foi inspirada, é uma adaptação da série de livros Os Bridgertons, de Julia Kim. Então, a primeira temporada, a gente tem a história do Simon e da Daphne, que condiz com o primeiro livro dessa série. Por sua vez, a segunda temporada da série da Netflix condiz com esse livro aqui, O Visconde Que Me Amava, que é a história do Anthony e da Kate. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like pra me ajudar, ativa o sininho de notificação e compartilha com algum amigo que também tá meio revoltado com essa série e tal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E se você ainda não leu os livros, eu vou deixar o link pra você comprar todos eles aqui na descrição. E seria de grande importância você ler os livros pra mim, tá? Como pessoa, porque a segunda temporada não foi fiel a livro, entendeu? Mas eu vou explicar. Eu sei que deve ter muita gente, inclusive, se perguntando Nossa, mas a série foi tão linda! As cenas foram tão boas! Por que os fãs não gostaram? E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro aqui pra vocês. A segunda temporada da série tá linda. Eu não posso falar que teve erros na atuação. Eu não posso falar que deixou a desejar, no sentido de sentimento da série, que a série foi ruim. A série não foi ruim. A série só não foi fiel à verdadeira história do Anthony e da Kate e, por consequência, da Edwina. A série tem diálogos impecáveis, que assim, na minha opinião, foram incríveis. Não só entre Anthony e Kate, mas também entre outros personagens. Violet com Anthony, Daphne... Sabe, todos os diálogos foram impecáveis, muito lindos. A atuação incrível. A gente não tem nem o que falar, os atores são incríveis. Eu não tenho como falar que a série é ruim. Não acho que o roteiro foi mal escrito também, embora eles tenham mudado tudo do livro. Mas eu não acho que o roteiro foi mal escrito. O problema é, se você só assistiu a série, provavelmente você pode gostar, entendeu? Mas se você leu o livro esperando já uma coisa, a série não entregou isso. Eu sei que a série é uma adaptação dos livros. Ou seja, não é tudo que ia ser igual. Eles não iam simplesmente copiar o livro e colar ali na série. Muitas coisas são diferentes. Mas a diferença entre a primeira e a segunda temporada é que a primeira temporada, eles mantiveram a essência da trama principal. Qual é a trama principal? Simon e Daphne. O amor de Simon e Daphne. Assim como nos outros livros, a trama principal sempre vai ser o casal principal. Todas aquelas coisas que aconteceram entre Daphne e Simon realmente aconteceram no livro. Pode ser que tenha trocado alguma coisinha ou outra, mas nada que interferisse no sentido daquela trama. Espero que esteja dando pra entender. Outras tramas secundárias foram acrescentadas a essa história, que basicamente não são muito discutidas no livro. Por exemplo, a rainha nem existe no livro. Essa história de Daphne com o príncipe também não existe. Essas tramas secundárias, elas não interferem de forma drástica a linha principal da trama entre Daphne e Simon e tudo acontece como acontece no livro. Partindo pra segunda temporada. Tramas secundárias continuam acontecendo. Colin, Benedict, Violet, Danbury... Enfim, todas essas coisas continuam acontecendo. Mas a trama principal entre Kate e Anthony também foi modificada, alterando a essência e as atitudes dos personagens principais. Eu vou falar por mim, como fã de Bridgerton, como a pessoa que leu todos os livros. Vocês podem encontrar uma playlist aqui no meu canal com vários vídeos dos Bridgertons. Eu amo essa série. E eu vou dizer, no meu ponto de vista, o que me deixou revoltada. E se você for fã da série, deixa aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda. Enfim, o que te deixou triste também com essa segunda temporada. O que mais me deixou revoltada foi um triângulo amoroso que não existe. Não existe Edwina apaixonada por Anthony. Começa por aí. No livro, a Kate realmente quer fazer um casamento pra irmã dela. A Kate quer que a irmã dela seja feliz. Ela vê a Edwina como uma princesinha, assim, que ela vai conseguir entregar nas mãos de uma pessoa que vai cuidar dela, que vai dar o melhor pra ela. Então ela quer fazer um bom casamento pra Edwina. Já pra ela, ela realmente não quer um casamento. Ela se contenta com pouco. Porque ela também não se acha tão bonita. Ela não acha que ela vai conseguir um marido nobre. E também não acha que alguém vá se interessar por ela. Já começa aí um dos traumas de Kate que não apareceu na série. Mas até aí, tudo bem. Desde a primeira página, a gente vê uma nota da Lady Wiltledal falando sobre o Anthony, como ele é libertino. E a Kate conhece ele naquele momento. E ela já começa a ter uma aversão por ele, pelo que a Lady Wiltledal disse sobre ele. Ou seja, ele não vai ser um bom partido pra Edwina. Já que ele é libertino, ele tem amantes, ele não sei o que. A Edwina, por sua vez, ela é muito mais pacífica do que mostra na série. Ela tem as suas próprias opiniões. Só que ela lida com os desejos da Kate de uma forma mais leve. Ela sabe que a Kate quer que ela se case. A Edwina quer se casar também. Mas ela não vê necessidade de ter um casamento tão nobre assim, sabe? Ela conhece o Anthony Bridgerton. Eles têm uma relação ali de conversas. Mas ela, em momento algum, se apaixona por ele. E em determinado momento da história, ela percebe que essa aversão de Anthony e Kate, essas bicadas, é, na verdade, uma tensão sexual ali, né? Na verdade, que os dois se amam. Então, a Edwina é uma das primeiras a entender que aquele ódio não é ódio, é amor. E ela é uma das primeiras pessoas a falar alguma coisa pra Kate e pra Kate entender que, na verdade, ela tá apaixonada pelo Anthony. A Edwina é uma das pessoas mais, assim, que apoiam esse relacionamento. E por isso que é tão revoltante a série. O Anthony realmente não quer casamento por amor. Ele tem toda uma relação ali com o pai dele. Em um momento da série, a gente vê ele falando que ele não quer dar essa tristeza pras pessoas que ele ama. E o que que acontece? O pai dele morreu muito jovem por uma picada de abelha e morreu muito rápido. E ele acha que se ele se casar por amor, ele vai... Quando ele morrer, ele vai deixar, assim, uma tristeza sem fim pras pessoas que ficaram, entendeu? Pra esposa, pros filhos. E por isso que ele não quer se casar por amor. Ele viu a mãe dele sofrendo quando o pai dele faleceu. Todos os irmãos e ele também sofreram muito com a morte do pai. E ele não quer dar essa mesma tristeza pra família dele. O Anthony tem uma nóia na cabeça dele de que ele vai morrer cedo. Que ele não vai passar da idade que o pai morreu. Então, o pai morreu, sei lá, com 39 anos. Ele acredita que ele não vai passar de 39 anos. E por isso que ele quer uma esposa que não seja por amor, porque ele sabe que ele vai morrer cedo. Então, ele não quer dar essa tristeza, assim, tão rapidamente pra esposa dele. É uma nóia, mas que interfere, querendo ou não, no livro. E é nesse momento que ele começa a cortejar a Edwina. Só que é aí que começa o problema. Na série, o Anthony nem a Kate, basicamente, tiveram responsabilidade afetiva pela Edwina em momento algum. Nos livros, o Anthony deixa claro, do princípio até o fim, do cortejo com a Edwina, que ele não quer casar por amor. Porque ele não acha justo que ela esteja esperando o amor dele, sendo que ela não vai ter. E na série, a gente sabe que é totalmente o contrário. Vira um jogo. Então, ele começa a iludir a Edwina. Ele pode até não falar que vai ser amor, mas ele dá a entender, muitas vezes, com as suas atitudes, que tá gostando dela, que tá se interessando por ela. E a Edwina, claro, ficou super iludida com isso na série. Qual que é o ponto que mais irrita também? Aquela cena desesperadora do Anthony pedindo a mão da Edwina. Porque não é assim que acontece. A Kate e o Anthony saem para passear, quando eles estão lá em Albury Hall. justamente depois de uma daquelas cenas do Palmol, que a gente assiste na série também. Eles saem para passear, sentam num banquinho que tem várias flores do lado, e uma abelha realmente vem até a Kate e pica ela bem aqui nessa parte, nesse ossinho. E ele fica completamente desesperado. Desesperado. A gente chega a ver essa cena também na série. Só que nesse momento, o Anthony fica tão desesperado no livro, que ele tenta tirar o veneno da abelha, tipo, com a boca, obviamente, aqui, dessa parte da Kate. É nesse momento que a Lady Bridgerton, Lady Featherington, Lady Demburg, todas elas chegam e flagram os dois ali naquela cena desconcertante. Então, eles vão ter que se casar. E não existe, em qualquer momento, a Edwina aí no meio, entendeu? Aliás, ela é a pessoa que fica feliz que eles vão se casar. Que ela vai casar com o Visconde. Ela até diz, eu não estava apaixonada por ele, sabe? Vocês veem como as coisas se ramificaram e foi para um lado no livro e para outro na série? Na série, a gente vê o Anthony pedir a Edwina em casamento. Ele podia desfazer isso o tempo inteiro. Ele podia finalmente aceitar que ele estava gostando da Kate. Mas eles chegam até o momento do altar para, no altar, descobrir isso. Vocês entendem como a visão de Kate e Anthony na série fica deturpada com a visão de Anthony e Kate no livro? No livro, eles casam. E eles, ainda dentro do casamento, eles ficam pensando que um casou com o outro por conta de obrigação. E que, na verdade, eles não se amam. Enquanto isso, eles se amam, mas eles não descobrem que existe essa reciprocidade até, pelo menos, o final do livro. Quando, realmente, a Kate quase morre ali, num acidente. E o Anthony fica desesperado porque ele realmente entende que se ela morresse naquele momento, ele ia perder o amor da vida dele. Entendem que, realmente, eles se amam mesmo e que aquele casamento foi por amor desde o início. É esse ponto que revolta os fãs. Sem falar de outras partes, outras cenas que a gente esperava incansavelmente para assistir na série e não foram feitas. E eu, tipo, não faço ideia do porquê. Muitas coisas foram modificadas, como, por exemplo, a cena da tempestade. A Kate tem um trauma de infância com tempestades. Depois, mais para o final do livro, que a gente vai descobrir o que aconteceu, ela compartilha isso com o Anthony e o Anthony superentende ela e fica com ela durante as tempestades. Aquela cena da tempestade na biblioteca era para ser totalmente diferente. Era para a Kate ter se assustado com os trovões e ficado embaixo da mesa. O Anthony encontraria ela lá e sentaria com ela para conversar, para entender por que ela estava daquele jeito, para ficar com ela nesse momento de terror em relação à tempestade. É uma cena linda, uma cena delicada, em que eles trocam várias informações e segredos pessoais do que eles estão sentindo, que simplesmente não aconteceu. E poderia ter acontecido, não sei por que não, entendeu? Como outras milhões de coisas. A Eloise e a Penélope, elas nunca tiveram essa conversa. A gente só soube como a Eloise descobriu que a Penélope era a Lady Will Sodal no último livro. O Colin, a personalidade dele mudou completamente. A personalidade do Colin foi para o Benedict, porque agora o Benedict que é um engraçado espirituoso. Mas o ponto principal é, essas tramas secundárias, ela não me afeta muito, porque eu sei que isso não vai afetar tanto o cerne da história de cada casal. Mas o que me deixa chateada é que eles tiveram essa oportunidade de passar as histórias dos livros para uma série. Uma série de TV, uma série de streaming, ela chega em muito mais pessoas do que os livros. Infelizmente, ainda hoje, é assim que funciona. Os livros não chegam para tantas pessoas, entendeu? Não é todo mundo que vai ler os Bridgertons e vai entender que a história do Anthony e da Kate foi diferente. Que, na verdade, o Anthony e a Kate tiveram responsabilidade afetiva e que eles nunca teriam feito isso com a Edwina, sabe? Que a essência desses personagens é diferente. A Kate vai ser taxada de talarica, sendo que ela nunca foi. O Anthony vai ser taxado como o babaca, embora ele tenha sido no começo, mas depois ele não foi. Ele teve responsabilidade. Então, isso que me deixa triste. Não é todo mundo que vai ler o livro que vai entender isso. E essa é a injustiça que eu acho que me ataca mais, entendeu? Não entender porque eles mudaram desse jeito. Porque, na minha opinião, a história por si só já é interessante por ela mesma. Não acho que teria que colocar um triângulo amoroso aí no meio para ter uma diferença, para ter uma expectativa na série, para ter um motivo para você assistir a série, um motivo para saber o que aconteceu, entendeu? Eu não quero tacar rete na série, porque eu gostei da série. Eu terminei a série chorando. Tem cenas maravilhosas. O Anthony descobrindo que a Kate acordou e ele não conseguindo segurar o choro. Aquela cena é incrível. A Violet, muitas vezes, tentando falar para o filho dela que ele precisa ser honesto com ele mesmo. Todas aquelas cenas foram lindas. A cena em que todos os Bridgertons lá, com os convidados, eles dançam na casa deles porque nenhum convidado chegou para o baile. Mas eles pecaram. Até porque deixou a série muito mais molenga, no sentido de, gente, passou sete episódios e meio até o Anthony decidir ouvir a mãe, a Daphne e todo mundo e entender que ele estava apaixonado pela Kate. Sendo que isso é um processo. Ninguém mais aguentava o Anthony falando, não, eu vou casar porque eu sei o que eu estou fazendo. Vai lá, pede. Ninguém aguentava mais aquilo, gente. Tem muitas diferenças dentro do livro, como, por exemplo, as meninas, as meninas Sheffield, né, Elas não estão hospedadas na casa da Lady Danbury como no começo, como nessa série, né. Mas eu acho que esses pontos, até então, não são tão importantes para a série. São adaptações que só melhoraram a esquematização da série, entendeu? Então, não acho que isso nós teremos que citar. O problema mesmo é mudar as dramas principais e a história, né, galera. Tem muitas diferenças, realmente, entre o livro e a série, mas na primeira temporada também teve, eu acho que se fosse só aqueles, aquelas diferenças e semelhanças da primeira temporada, eu ia estar super feliz aqui falando para vocês de todas as diferenças e semelhanças e todos os pontos principais, né. Mas a gente não teve uma segunda temporada condizente com o livro e, infelizmente, acontece isso às vezes. A gente só espera que a próxima temporada seja mais equivalente ao próximo livro. Eu entendo muitas pessoas estarem apoiando e estarem divulgando as coisas da Netflix. Eu apoio também porque eu vou divulgar Bridgerton, eu vou falar que Bridgerton é bom, que a série é boa, querendo ou não, assim, mesmo não tendo seguido o livro. Mas eu acho que a gente não pode omitir esses pontos que foram tão diferentes e que afetaram, sim, a história dos personagens, sabe? Que afetaram, sim, uma história de amor que era muito mais bonita, muito mais de aprendizado do que essa história de amor que foi, tipo, trauma atrás de trauma e problema atrás de problema. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa segunda temporada, o que você espera pra terceira. Eu acredito que a terceira vai ser da Penelope e do Colin e não do Benedict e da Sophie. Embora eu saiba que o Benedict é o melhor dos Bridgertons, mas muita gente ainda não tá preparando pra essa conversa. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí